Você gosta de se vestir de mulher? Hoje a gente vai falar sobre homens que gostam de se produzirem, se montarem como mulheres. Existem homens que mesmo casados e só se envolverem com mulheres, eles gostam de se vestir como tal. Se maquiarem, se depilarem, fazer a sobrancelha. Geralmente na hora da relação ou até mesmo sozinhos. Poderíamos dizer que ele se sente mais animado, mais disposto quando está montado com roupas femininas. É uma variação sutil do travesti, mas não se aplica necessariamente a sua orientação homossexual. Alguns destes homens garantem que só sentem vontade, só sentem animados quando se montam para suas parceiras. Ou também para garantir ali algo mais satisfatório, até mesmo sozinhos. Porém, homens como este se mantém sempre no anonimato. Geralmente por medo de julgamentos. Uma parte destes homens, mesmo tendo essa prática, eles se mantêm héteros. E neste cenário existe uma boa parcela de homens, assumidos ou não. Para que um casal tenha uma vivência desta, a parceira tem que ter uma mente bem aberta. Para entender as suas necessidades femininas. E conseguir conviver com você ali, fazendo uma sobrancelha, se depilando, passando um batom, colocando um sutiã. E tudo isso misturado com uma boa conversa. E sim, o casal consegue manter essa prática juntos. Segundo, um terapeuta, Carlos Eduardo de Porto Alegre, alega que, à primeira vista, embora pareça que estes homens que se montam não tenham interesse em se tornar uma mulher. De fato, eles estão em busca de sentir sensações que as mulheres sentem. Ter vivências e experiências femininas. E é bem difícil ter uma definição fechada sobre essa prática. Muitos destes homens só liberam essas vontades totalmente no anonimato. E já outros não se importam em sair na rua com algum adereço, alguma montagem feminina. O universo das possibilidades são amplos. Apesar destes homens se sentirem animados e empolgados para ter relações, quando se montam, ainda tem muita culpa por trás e ainda existe muito preconceito. Incluindo um pouco da vergonha de se assumirem diante da sociedade. Mas só para atualizar existem grifes luxuosas que já produzem esses looks para os homens. Que são bem semelhantes às roupas e os looks femininos. E você, o que achou do tema desse vídeo de hoje? Será que a população atual está preparada para essa conversa? O que você acha de homens que se montam de mulheres e sentem vontade com isso? Tem empolgação ao se vestirem como tais? Como eu sempre falo aqui no canal, não estamos aqui para julgarem. E sim para passar para você, telespectador, que existe essa prática e ela não é tão incomum assim. Porém, como ela está muito no anonimato, parece não ser tão utilizada. Porém, é aí que você se engana. Muitos homens aí no seu espaço particular liberam suas vontades e suas necessidades femininas. Espero que você tenha gostado. Curte o vídeo, comenta, pode deixar sua opinião. A gente está sempre no futuro e pode se tornar um tema de algum vídeo aqui no canal. Obrigada pela sua presença. Obrigada por você colaborar com o canal. Ficando por aqui, te encontro em um outro vídeo logo mais. Ficando por aqui, te encontro em um outro vídeo.